Carro popular de 80 mil reais. Comente sobre isso, André. E agora a gente viu que o ex-condenado, uma das pessoas que nunca trabalhou na vida e vive com dinheiro roubado do povo, falou que um carro popular é impossível. O pobre comprar carro popular, sendo que o carro popular está 80 mil reais. Eu falei, rapaz, eu concordo com isso. Eu concordo com isso. O bom que nós temos que entender, nós temos que entender uma coisa. Pobre come carro? Pobre come carro? Pobre não come carro. Agora mostraram que vai ter o botijão de gás. Em alguns estados do país, o botijão de gás vai subir 84%. Ainda bem que pobre não come botijão de gás também. Mas vamos voltar ao assunto do carro. Aí a gente fica pensando o seguinte, aí a gente fica pensando o seguinte, um carro hoje, o pessoal está reclamando que o Kiwi, de esses carros aí unindo com escadinha de firma em cima, está quanto? 80 pau. 80 mil reais. 80 mil reais, cara. Sim, está 80 mil reais. Um carro popular. 80 mil reais hoje. Desses 80 mil reais, cerca de 60%, 48 mil, mais da metade, é só imposto. É só imposto. Se o carro, se o carro popular de 80 mil não tivesse imposto, sobraria quanto? Ele seria 32 mil. Esse carro de 80 mil reais. Se ele não tivesse os impostos para a gente pagar a Lagosta, para a gente pagar o plano de saúde de um deputado, que tem vídeo aqui no canal que custa mais de 20 mil por mês, para não, né, custe essa brincadeira toda aí. E aí, nós temos o ex-presidiário, o ex-condenado, falando assim, da onde já se viu? Da onde já se viu o carro 80 mil? Péssima imitação. Péssima imitação. Mas aí nós temos um ex-condenado falando que isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. E eu concordo plenamente. Nesse caso, eu e o ex-condenado o descondenado, concordamos. Um carro de 80 mil reais não me parece ser um carro popular. E aí o cara falou assim, não, é um absurdo isso. Só que o absurdo é, vamos lá, será que o ex-condenado vai tirar 48 mil de impostos que tem em cima desse carro de 80? Ou o que ele vai fazer? Porque para o Estado, para o ex-condenado resolver isso aqui, para o ex-presidiário resolver isso aqui, é muito fácil. É só ele pegar, tirar os 48 mil que tem de PIS, COFINS, ICMS, imposto de venda, imposto... É só ele tirar os 48 mil que tem de impostos que esse carro de 80 mil vai passar magicamente a ser 32 mil. Passa a ser 32 mil. É isso que o ex-condenado quer? Não, não é isso. Ele quer que o Banco Central... Vamos entender a matemática de esquerdista, a matemática de socialista, que é sempre aquela matemática linda e maravilhosa, né? A matemática na mão de pessoas sensatas é uma ciência exata, mas na cabeça dessa galera é a matemática freestyle. Eles querem pegar... E eles falaram assim, não, o juros está muito alto, né? 13,75% ao ano. Está 13,75%. Como é que o pobre vai comer picanha? Como é que o pobre vai comer picanha andando num uno mili? Como é que o pobre vai comer picanha andando num uno mili de 80 mil? Se o juros está 13,75%. Como é que o pobre vai comer picanha num uno de 80 mil? Não vai. Só que em vez desses parasitas, retirarem os 60% de imposto que tem no carro, eles querem reduzir os juros na canetada, na mão, na canetada. Por quê? Porque hoje, hoje o bovino gadoso, o pangaré, o pobre que vai lá comprar uma merda de um carro desses aqui de 80 pau, meu carro vale 100 mil, tá? Não vai muito diferente de um carrinho desse aqui, tá? Mas o pangaré que tem lá comprar o primeiro carrinho zero, o pobre não compra carro de 80 pau, né? Mas vamos fazer aqui, o cara tá comprando, realizando o sonho da vida dele. Ele vai lá financiar 80 mil, ele paga quanto? Nesses 80 mil, ele já tem que dar 40 de entrada. Ele já tem que dar 40 de entrada, porque 100 dá 50 por... Na verdade, você já paga o carro, né? Quando você dá a entrada, você paga o carro, o resto é juros, né? Mas vamos pensar, o que eles querem fazer, né? Já que o juros tá 13,75%, tá muito caro, não tem como o pobre, o pobre, o pobre, o pobre não, o pobre não compra carro, o pobre não compra carro com 13,75% de juros. Aí tudo bem. O que eles querem evitar é, o pobre compra um carro de 80 mil, paga mais 80 de juros, o pobre vai pagar 160 mil nessa porcaria desse carro, em 60 vezes, 72 vezes, sei lá, com vários reforços no ano. E quando ele for vender, e quando ele for vender esse carro popular, quando ele for vender esse carro popular, que ele pagou 160 mil, vai ser baseado em cima desse... A desvalorização vai ser baseada em cima desse preço, ele vai pagar 160 e vai vender, mas vamos chutar alto aqui, meus queridos. Vamos chutar que a FIP deu o bom e que a economia tá legal. Ó, o pobre vai comprar um carro de 80 mil, vai pagar 160 e vai vender por 45. Só que aí, ó, só que o que os caras querem fazer? O que o ex-condenado, o ex-presidiário quer fazer? O que o ex-presidiário quer fazer? O ex-presidiário não quer que você compre um carro de 80 pra pagar 160 pra daqui 5 anos vendê-lo por 45. Ele não quer que você faça isso. Ele quer que você faça o quê? Já que o juros tá muito alto, eles querem baixar esses juros na canetada, então eles querem que você compre o carro de 80 pra pagar 145 pra vender por 45 depois. Então, os 15 mil que vai baixar aqui devido aos juros que eles querem baixar na canetada, esses 15 mil são subsidiados pelo Estado. Você pagou mais barato agora. Então, você não vai pagar mais 160, você vai pagar só 145 mil nesse carro de merda que você vai comprar, nesse carro que é feito quase todo de plástico, nesse carro que, se tu bater acima de 60 km por hora, você e toda a sua família morrem lá dentro. Então, tu acha que o Estado vai baixar os 60% de imposto que tem no carro? Não, eles não querem baixar os 60% de imposto que tem no carro. Não, os 60% se mantêm, meu queridão. Ninguém vai baixar nada disso, não. Mas eles querem fazer o quê? Eles querem baixar os juros. Eles querem baixar os juros porque aí, assim, o pobre, em vez de pagar 13, vai pagar só 6 de juros. Aí, em vez de pagar 160, vai pagar 140. Cara, não dá, não dá, não dá pra aguentar mais, não dá. Como é que é aquela vinheta do Pânico lá? Faz o L. Cara, não dá, irmão, não dá. O pessoal tá falando assim, não é 60%, calcula o correto, então, irmão, calcula o correto que dá na mesma. O cálculo vai ser mais ou menos a mesma coisa ali, meu. O cálculo vai ser mais ou menos a mesma coisa. O que eu quero dizer aqui, que tem que ficar claro, é o Estado vai reduzir os impostos indiferente quanto que é? Se é 10, se é 15, se é 20, se é 60, não importa quanto que é. O Estado vai reduzir os impostos? Não. Eles querem reduzir os juros na canetada pra fazer com que, cara, se reduzir os juros na canetada, quebra a economia do Brasil, irmão. Tá um maluco da cabeça.